Olá, meus amigos, Tenente Coronel Zucco, deputado aqui do nosso Rio Grande. Hoje quero, mais uma vez, parabenizar a todos os gaúchos que saíram à rua de maneira ordeira para protestar quanto fecha tudo e para pedir o direito de trabalhar para proteger a vida, ao direito de lutar pela sobrevivência das nossas famílias, através de carreatas realizadas em todo o Estado, com milhares de postagens nas redes sociais, além de outras manifestações coletivas ou individuais, os gaúchos fortaleceram a tradição de povo guerreiro, que não baixa a cabeça diante das injustiças e absurdos. A mobilização sutil efeito e teve resultados. Agora, segunda-feira, dia 22, as atividades consideradas não essenciais poderão voltar a funcionar. Também foi anunciada a reformulação dos protocolos sanitários, que possibilitarão reaberturas das atividades produtivas no nosso Estado. Continuaremos a conviver com protocolos sanitários rígidos. Mas a força, a voz e a determinação dos gaúchos fez efeito e garantiu o direito ao trabalho, o maior símbolo da dignidade humana. Meus amigos, o Fecha Tudo Fica em Casa, que há um ano causa angústia e medo, o imposto com experiência dolorosa e ineficiente ficou para trás. Segunda-feira, poderemos voltar a trabalhar e combater a miséria, o medo e a quebradeira geral da economia gaúcha. Parabéns ao povo gaúcho.